Olá pessoal, tudo bem? Desta vez eu vou fazer um macarrão cremoso de forno que fica maravilhoso! Mas antes vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. Vamos começar? Pessoal, eu coloquei aqui 340 gramas de mortadela em cubos, vou colocar 340 gramas de extrato de tomate, vou colocar 1 caixinha de creme de leite, que é 200 gramas, 1 pitadinha de sal e 1 lata de milho verde, lavei o milho, lavei e 200 gramas de mussarela ralada. Agora vou misturar bem aqui, vou colocar um pouco de orégano a gosto, agora vou misturar aqui o macarrão, misturei bem aqui o macarrão e agora vou pôr numa travessa e vou montar aqui. Já organizei tudo aqui, agora vou pôr mussarela ralada e vou levar ao forno para gratinar, tá pessoal? Quando estiver prontinho, eu volto para mostrar como ficou. Ó pessoal, vocês viram aí que é uma receita muito fácil de fazer, né? Já tá pronta aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um pouco para vocês verem. Olha só que maravilha. Dá para ver a cremosidade dele, ó. É muito maravilhoso isso aqui, pessoal. Para visita, para ceias, né? Ocasiões comemorativas. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. Tchau pessoal e até a próxima. Tchau!